FALANDO DE UM HOMEM MAL Falando de um homem mau, que escapa de um perigo, costumais dizer, se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito amilde, sucede dar adeus a um espírito de progresso ainda incipiente e prova mais longa do que a um bom que, por primo do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axoma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse este, enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que então haveriais de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que diríeis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere ao mesmo tempo que restituísse à liberdade um que a esta não tivesse direito? Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo e que, quanto vos achares na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e creia que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa canhada esfera e, à medida que vos elevares, diminuirá para vós a importância da vida material que, nesse caso, se vos apresentará como um simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Música 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 Música